Embora calmo, agoniado Embora lento, apressado Embora manso, não calado Embora chão, cavalo, alado Do lado de lá, cai água Do olho pra cá, na boca De tanto chorar, aflito De lágrima tá bonito Embora eu, embala eu Embora eu, na rede do cabelo dela Embora eu, embala eu Embora eu, na rede do cabelo dela Embora calmo Agoniado Embora lento Apressado Embora manso, não calado Embora chão, cavalo, alado Do lado de lá, cai água Do olho pra cá, na boca De tanto chorar, bonito De lágrima tá aflito Embora eu, embala eu Embora eu, na rede do cabelo dela 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 Embora eu, na rede do cabelo Embora eu, embala eu Dela Dela